Eu estava dormindo e não estava encontrando o celular e aí depois os amigos me ligaram para informar essa notícia boa. Essas cartelas já venho há anos comprando, sempre adquiro essas cartelas e a princípio eu estou colaborando com a PAN, quero aproveitar com essa aquisição, dar uma descansada, eu vou fazer agora no dia 9 de setembro, 87 anos e eu vou continuar comprando. Eu quero agradecer ao meu amigo Denzi que comprou o Tilegal e ganhou aqui no restaurante Peleberg em Pelotas, eu sou pé quente.